Fala pessoal, Museu do Ipiranga, Monumento à Independência do Brasil. Dom Pedro I está sepultado aqui, Dona Leopoldina, Dona Amélia, pais fundadores do nosso país, da nossa nacionalidade. Hoje, 7 de setembro de 2020, faltam dois anos para o bicentenário da independência. A gente vem aqui prestar as nossas honras a esse pai fundador do Brasil. Infelizmente, o monumento não está aberto. O Museu do Ipiranga, também mais conhecido como Museu da USP, também está fechado. A gente espera que as autoridades, o seu governador e os seus secretários, possam reabri-lo para o bicentenário em 2022. Então, fica aqui a nossa reverência ao 7 de setembro, dia da independência do Brasil. A gente louva esses vultos históricos, Dom Pedro I, José Bonifácio e toda a sua articulação para que o Brasil ficasse independente em 1822. E depois, sabe da luta que foi da dona, a imperatriz, Dona Leopoldina, que está sepultada, seus restos mortais estão aqui. Então, meus parabéns a você, brasileiro, pela independência do país. Forte abraço e com Deus.